Fala galera, sou o Ricardo Neckin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Arena Nerd e hoje vamos falar novamente de The Office, a melhor série de comédia da história e é aquela de sempre, se você não assistiu, cara, você está errado, vai lá assistir agora, por favor. Como todo mundo sabe, The Office é uma série de comédia, então tem várias participações especiais que aparecem na série e eu selecionei aqui algumas das que eu mais gosto para falar para vocês e acredito que algumas delas vocês nem tenham reparado que apareceram, porque enfim, a série tem trocentas temporadas, um monte de episódios e às vezes pode passar despercebido, mas eu selecionei aqui as que eu mais gostei, então vamos lá para o vídeo, valeu! A primeira aparição, nossa, a aparição é meio estranha, não é um fantasma, o primeiro convidado especial que participou da série foi o Will Ferrell, ele assume temporariamente as rédeas da empresa, da Dunder Mifflin e ele está no lugar do Michael, só que ele é um cara muito engraçado, eu gosto muito dele, tem gente que não gosta, enfim, é um comediante famoso, ator e participou de inúmeros filmes e eu gosto muito dele, acho ele muito engraçado e acho que ele agregou muito em The Office ali quando ele aparece, tem cenas hilárias, inclusive a cena que ele está no escritório, ele tem uma reunião e fala de uma das habilidades dele ali que é fazer um malabarismo invisível e aí ele pausa a empresa, os caras trabalhando e ele fica lá fazendo malabarismo invisível com várias coisas, inclusive ele até pede para jogar em coisas invisíveis, coisas imaginárias para ele e de fundo está tocando Evanescence, aquela música Bring Me To Life, acho que é isso, cara, é muito bom, mano. Outro cara que aparece que tem um período grande até ali, um período extenso na série é o Idris Elba, esse ator incrível aparece na série, ele aparece como chefe do Michael ali, ele é tipo o vice-presidente das filiais do Norte, então ele acaba aparecendo bastante na Dunder Mifflin e ele tipo, meio que começa a entender que o Michael realmente não trabalha, então ele começa a criticar ali, né, aí tentar entender como que o Michael trabalha, tipo, o Michael, enfim, tem o jeito todo peculiar dele, inclusive ele meio que não gosta também do Jim, as meninas ali do escritório meio que dão em cima dele também, para ele ser meio bonitão, cara, a aparição dele foi muito bacana, gostei dos episódios que ele apareceu, apesar de dele ser meio que o cara chato, né, ele era o único cara que trabalhava de fato lá, né. Cara, outro ator que eu gosto muito que é o Ken Jeong, que pra quem não sabe é o cara que interpreta o Shaw do Se Beber Não Case, ele aparece no episódio 9 da segunda temporada, onde aparece o clube de, uma espécie de clube de improvisos do Michael, que o Michael participa, né, e é engraçado porque esse clube de improviso, né, esse grupo de pessoas que gostam de improvisar, tipo, meio que treinando ali, né, pra ser atores, o Michael, tudo pra ele é tipo meio que ter uma arma, né, até ele fala assim, numa das falas dele, ele fala assim, cara, qual que é a coisa mais empolgante que pode acontecer na TV, na vida real, sei lá, num filme, num show, cara, é alguém ter uma arma, então, tipo, toda vez que eles vão improvisar alguma coisa, a galera tá lá, tipo, ah, fazendo, sei lá, qualquer coisa, interpretando, e daí o Michael chega, Detective Michael's car, put your hand in the air, tipo, tudo ele pega uma arma e aponta pros caras, e tipo, toda hora que ele quer fazer qualquer coisa, ele aparece com a arma, inclusive o Cushaw lá, a hora que eles estão interpretando junto ali, né, o Cushaw começa, eles estão agachados, conversando, né, aí o Michael chega e fala no ouvido dele, né, tipo, só cochiche, assim, não dá pra entender, e aí daqui a pouco o Cushaw, né, o Cushaw não, o ator, né, o Kim Jong, erga os braços, assim, e daí o cara que comanda ali a parada, né, como se fosse um professor, ele fala assim, cara, o que que o Michael te falou? Daí, tipo, ele fica meio quieto dele, ele diz que tem uma arma, tá ligado? Cara, esse episódio é muito bom, sério, essa participação eu gosto muito, porque é um cara muito foda, que é o Ricky Gervais, ele, né, por coincidência ou não, né, ele é um dos co-criadores ali do The Office original, que não é o americano, é o britânico, né, que é a série original, então ele é um dos co-criadores, e ele aparece em um dos episódios, né, do final da sétima temporada, quando eles estão procurando um substituto pro Michael, enfim, nesse episódio, inclusive, que eu vou falar mais pra frente, tem várias aparições, e uma delas é do Rick, que ele meio que tem, né, que é o David Brent, ele tem o mesmo papel do Michael, né, na série britânica, né, ele é o gerente ali da filial, e é engraçado que eles têm um humor meio parecido, então quando eles se encontram no elevador ali, é meio engraçado que eles ficam meio que, sabe, tipo, quando, é como se fosse um amor à primeira vista, assim, quando a pessoa se identifica, e até o Michael fala pra ele, cara, eu tô interpretando um cara britânico aqui, queria que você me dissesse, né, porque eu vi que você é britânico, e, cara, é muito boa essa junção dos dois ali no elevador, apesar de ser bem pouquinho, o cara dá pra sentir, e é muito foda. Outra aparição que eu gosto muito é do ator Timothy Olyphant, ele participa aí do Santa Clarita Diet, é um dos personagens principais, mas eu gosto de uma outra série dele, que ele é principal, que é o Justified, que é muito bom, se você não assistiu, assista, é uma série meio antigamente, um pouquinho aí já, mas vale a pena assistir, ele aparece como um vendedor bem sucedido ali em The Office, e aí o Jimmy e o Dwight sempre acabam perdendo alguns clientes pra ele, e eles querem entender o que que ele faz de tão especial, assim, pra conseguir as vendas, e aí eles fazem, né, o nome do episódio é The Setup, que é tipo uma armadilha pro cara, e aí eles botam a Meredith pra meio que se passar por uma possível compradora ali dos produtos, aí eles gravam, né, eles colocam câmeras no lugar pra tentar entender qual que é o grande método que ele usa pra vender, e outra coisa legal também que ele tem meio que uma tretinha ali, porque ele já meio que... ele, entre aspas, deu um fora na pen, né, então tem toda essa tretinha ali com o Jimmy. O garoto de American Horror Story, que é o Ivan Peters, também faz uma aparição, cara, é muito boa a aparição dele, ele aparece na sétima temporada como sobrinho do Michael, e aí o Michael, ele até brinca, né, com essa questão do nepotismo, ele meio que chama ele pra trabalhar ali como estagiário, só que não dá muito certo, a galera começa a reclamar dele, que ele, tipo, não faz nada, e só zoa todo mundo, e aí no final do episódio o Michael vai lá, pega, bota ele no colo e começa a bater na bunda, assim, tipo, igual criança. Cara, vergonha alheia total, 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 muito bom. Cara, acho que agora é uma das aparições que eu mais gosto, que é o Jim Carrey, sim, Jim Carrey já esteve em The Office no final da sétima temporada, no episódio que eles estão contratando, né, buscando um novo substituto pro Michael aí, né, como gerente regional ali da filial, e aí o Jim Carrey aparece, é um cara, tipo, muito creepy, é um cara muito estranho, e ele sempre fala do Five Lakes, que é um lugar nos Estados Unidos, é um composto com várias lagoas lá, lagos, né, e aí ele, tipo, ele tá falando assim, ah, então eu vim pra essa entrevista aqui, porque eu quero um emprego e tudo mais, só que eu preciso voltar pro Five Lakes lá, que eu deixei minha família lá, e como vocês sabem, lá desaparece gente, então, tipo, tudo que ele vai falar, ele fala do Five Lakes, tipo, meu Deus, eu preciso voltar pro Five Lakes, então, pensa, o cara deixou a família num lugar lá, tipo, num passeio, e veio pra fazer a entrevista de emprego, cara, tipo, é muito creepy esse cara. Galera, eu sei que tem muitos outros personagens, muitos outros atores famosos aí que aparecem, e eu selecionei esses, que é os que eu mais gosto, eu acho, então deixa no comentário aí se você, se faltou alguém pra você e que você gostou de ver lá e eu não falei aqui no vídeo, e não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, tudo mais, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!